É um dos serviços que a gente pode oferecer trabalhando com as miniaturas personalizadas, que inclusive agrega muito valor ao seu trabalho. Aí eu quero muito falar sobre isso, sobre a questão de preço e valor nessa questão das miniaturas também, tá? Mas as miniaturas personalizadas, dá sim pra fazer, fica super bacana. Tem alguns profissionais, o Tutu faz, tem também a Stephanie do guardei tudo num potinho, ela faz personalizado, então você manda a foto, tá? E a pessoa vai fazer ali, vai... Geralmente eles têm uma impressora 3D, ou então tem ali as miniaturas já, né? As pessoinhas, e aí vai modelando de acordo com as características, sabe? Daquela foto que você tem. E é super legal você fazer isso. Só que aí, gente, duas ressalvas, tá? Duas ressalvas, duas coisas muito importantes. Lembrem-se, é uma coisa personalizada, ela é única. Então, a pessoa, ela vai precisar modelar do jeitinho que é. Então, se a pessoa que você tá mandando a foto, se a pessoa tem o cabelo enrolado, por exemplo, esse miniaturista, ele vai fazer o cabelo enroladinho, vai fazer a cor do cabelo. Às vezes, uma roupa, sabe? De repente, você... A pessoa que você tá mandando a foto pra fazer personalizada, ela tá com um vestido. Então, vai colocar um vestido daquela forma. A Stephanie, inclusive, do Bardei Tudo Num Potinho, se for uma roupa que tem desenho de flor, ela desenha ali aquela flor. Então, dá pra perceber o tamanho da personalização desse trabalho? Então, é sim uma coisa, assim, super minuciosa, né? Que vai demandar tempo. Não é uma miniatura que você vai pedir hoje e daqui duas semanas tá pronto, tá? Então, é importante você sempre falar pro cliente, olha, aqui eu preciso de um prazo maior, tá? E aí, acho que isso é legal, gente. Vocês até fazerem conteúdo. Lembra que eu sempre falo, né? Olha, não coloca apenas um conteúdo que seja só foto de terrário, foto de terrário, foto de terrário. Não. Vai educando a sua audiência, o seu público. Ai, como assim, Paty? Eu vou ensinar eles a fazer terrário? Não. Mas você vai mostrar pras pessoas, apresentar as possibilidades que há com os terrários. Então, de repente, uma pessoa que acabou de conhecer o terrário, ela não tem nem ideia, nem passa pela cabeça dela, que dá pra fazer, sim, uma miniatura personalizada. Que aí, no caso do que eu falei da personalização, que tem, por exemplo, essa daqui, ó. Ó. Olha o tamanhinho, ó. Essa daqui ainda é um pouquinho grande, tá? Mas, ó, é um senhor, meio gordinho, tá vendo a barriguinha dele? Olha só a barriguinha dele, né? Com um menino em cima. Então, pode ser um avô ou um pai, né? E aí, tem níveis de personalização que, poxa, aí, de repente, a pessoa é mais gordinha ou é mais magrinha, né? Então, ele vai fazer, a pessoa vai modelar essa miniatura pra ficar da forma que você precisa. Vamos por essa outra mocinha. Tá? Essa mocinha aqui, ó. Então, de repente, se fosse colocar... É que aqui ela tá só de biquíni, né? Mas se fosse colocar uma roupa nela, por exemplo. Então, olha o nível de trabalho detalhista, né? De tanto de detalhe que tem. Então, sim, vai ter um tempo de entrega maior. Isso precisa ser passado, né? Pro cliente. Avisado pro cliente. E você também se programar com isso. E a questão do valor também, tá, gente? Então, sim, ela vai ter um valor diferenciado porque é uma coisa exclusiva. Mas é sempre muito importante você mostrar esse valor. Você deixar bem claro esse valor pro cliente. Mas o valor que eu digo, tá? É do valor agregado naquela peça, naquela miniatura, naquele terrário feito daquela forma. Tá? Não exatamente apenas o preço, e sim o valor agregado. Porque uma pessoa que pede uma miniatura personalizada como essa, demonstrando, vamos supor, fazendo a família, representando a família, representando uma mãe, uma avó, enfim. Olha o tamanho da experiência que você vai causar nesse cliente. Então, sim, ela tem um valor maior. A pessoa vai estar disposta a pagar esse valor maior também. Mas é legal que você mostre. Então, posta de vez em quando no seu Instagram. De repente, você pode até fazer um. Tipo, quando você vai montar um portfólio, né? Aí, de repente, você pode, inclusive, por exemplo, fazer um pedido, né? Vem com algum miniaturista, fazer um pedido, por exemplo, de, sei lá, de alguém da sua família. Pra você demonstrar, sabe? E aí você posta, olha, ou conta uma história, ou de repente você quer dar de presente pra alguém. Eu acho que quando a gente faz, é como se fosse uma amostra, vamos dizer, né? Você prepara um terrário, tudo, coloca ali uma história. E aí você tira uma foto, aquela foto bem bonita, bem bacana, bem iluminada, e posta essa foto. E conta, mostra ali, olha. E deixa essa foto pra você postar de vez em quando. Relembrando, porque sempre vai ter gente nova chegando no seu perfil. E falando, olha, é possível. Você quer contar uma história? Quer fazer uma coisa totalmente personalizada? Eternizar algum momento, uma pessoa, uma história. Até, inclusive, de pet, tá? Ó, de cachorrinho, tá? Olha que graça. Lindinho, né? Então, de repente, você começa a fazer de pet, aí você pode, eles personalizam pet. Esse daqui, gente, é do Tutu Miniaturas, tá? Do Júlio. Então, dá pra você pedir pra personalizar, fica muito legal. Ó, tem outro aqui. Tá? Então, é muito legal isso, que aí você tem que deixar o seu cliente saber. E já coloca na legenda, olha, é só sobre encomenda, porque, lógico, né? Tem que mandar fazer e tudo mais. Então, tem um tempo, né? Um prazo mínimo pra entrega. Então, isso é legal você ir educando. Quando eu falo de educar a audiência, né? O público, os clientes, é nesse sentido, tá bom? Então, é bem bacana. E essas daqui, por exemplo, são feitas em resina, tá? Nesse caso aqui, são feitas em daquelas impressoras 3D, né? Então, por isso que eles conseguem. Eles têm todo um programinha lá, que eles colocam no computador, tá? E aí, vai imprimir desse jeitinho aqui, tá bom? E aí, vai imprimir desse jeitinho. Então, eu vou...